Oi pessoal, estamos aqui fazendo nossa aula online, para você que não tem condições de vir aqui na academia. Foi uma situação que também nos pegou de surpresa, até porque a interpretação a gente aprende muito na prática, porém tem algumas teorias que dá para a gente ir passando nos vídeos. Eu peço compreensão de vocês, alunos, que vocês passem também para os seus pais, façam essa comunicação para que um ajude o outro. Para que a academia também não pare. A gente está aqui com muitas atividades, a gente tem muitos planos para a retomada, tem planos de teatro, de curta-metragem, tem muita coisa que a gente vai começar a desenvolver. E a gente só perde compreensão, solidariedade nesse momento. Então, para você que não tem condições de vir, a gente vai passar esse conteúdo, que eu acredito que vai ajudar muito, até porque a gente vai seguir aquele nosso livro, a nossa bibliografia da Ivana, que vem ajudando muitas pessoas a ter uma boa desenvoltura diante das câmeras e também no teatro e também na dublagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre unidades e ações. Vocês podem pegar no livro aí, é na página 117, capítulo 6. Ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem aqui no celular da academia, vocês podem vir aqui na academia, nesse momento eu não estou usando máscara porque eu não estou com ninguém aqui em volta, a academia está parada, nesse momento nós estamos gravando à tarde e não tem ninguém aqui na academia, a não ser a equipe da academia. Quando a gente recebe um aluno, a gente coloca as máscaras. A academia não é um mercado, não é uma feira, não é um comércio que entra e sai um monte de gente. Infelizmente, nem todo mundo tem essa compreensão e acaba sendo radical nesse sentido. Mas a gente não tem como fazer, não tem como colocar isso na cabeça das pessoas. E de qualquer maneira, vai chegar dia 31, não vai voltar como normal, não vai voltar como era antes, a gente vai voltar com máscaras. Então, por isso que é bom já ir se acostumando, se arriscando, porque vai ser assim, até achar uma cura. Mas tudo vai passar, tudo vai dar certo. Mas, se vocês vierem aqui na academia, se quiser vir fazer uma atividade, pode vir, tá? Basta vir com a máscara e aqui a gente vai ter álcool em gel, para que vocês façam alguma atividade também, tá? Enfim, então é isso. Gente, então vamos lá, vamos falar um pouquinho da unidade de ações. Então, uma unidade é uma mudança de pensamento. As ações são pequenos objetivos ligados a cada unidade. Por exemplo, tem esse exemplo aí que está passando aí na tela, que é bem simples. Tem essa fala aí, ó. Maria, por favor, entre no carro. Ontem, a Maria ganhou nota 5 de matemática. Aqui tem duas unidades o roteiro. Nós temos aí, ó. Maria, por favor, entre no carro. Você está falando, é uma unidade, certo? A outra unidade é, ontem a Maria ganhou nota 5 de matemática. Por que você transformar, identificar essas unidades, o que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a ter uma boa interpretação. Porque é o seguinte, a primeira unidade é, Maria, por favor, entre no carro. Tem um objetivo ali, que é a intenção de você fazer com que a Maria entre no carro, certo? E a outra unidade é, ontem a Maria ganhou nota 5 de matemática. Essa fala, você não está falando para a sua filha, né, para a Maria. Você está falando, provavelmente, com alguém que esteja do lado, no carro, ou para a sua esposa, ou, enfim, para alguma pessoa que esteja no carro. Que aí tem um outro objetivo. Talvez é um objetivo de você provocar a sua filha, né, com ironia, de mostrar que ela não prestou atenção nas aulas, é uma pessoa que não está obedecendo. Ou seja, ela não está entrando no carro, enfim. Isso é fantástico. Vocês vão ver agora como é fantástico pegar um roteiro e transformar esse roteiro, destrinchar cada fala em unidades. Outra coisa importante, as unidades, elas não são só no diálogo. Pode ser que aconteça três diálogos, eles ainda estão na mesma unidade. Que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Para vocês, do segundo ano, nós falamos sobre o Durval. Na cena do Durval, eles ficam falando, você trabalha? Você faz isso? Ali é uma unidade só, porque eles ficam numa mesma sintonia. Perguntando, perguntando. Depois, quando ele pergunta, você é casada? Ali muda de unidade, vai para um outro objetivo. E para vocês que fizeram também, para o pessoal do primeiro ano que fez a cena da secretária, também é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Sempre que um pensamento muda no roteiro, a unidade muda. Sempre que um pensamento muda no roteiro, a unidade muda. Veja aquele exemplo. Maria, por favor, entre no carro. Esse é um pensamento, esse é uma unidade. Cortou, vai para outra unidade. Ontem, a Maria ganhou nota 5 de matemática. Mudou de pensamento, mudou de intenção, mudou de raciocínio. Então, mudou de unidade. Por exemplo, aqui tem um exemplo já do livro. Quem tem o livro, é o pessoal do segundo ano, pode ler aí no livro. Tem essa fala aí. Então, por que você me magoou assim? Não, não responda. Eu sei, porque você não se importa. Você nunca se importou. E quer saber? Também não me importo. Eu me importo menos ainda que você fique sabendo disso. Então, esse é um trecho do diálogo que a Ashubuki colocou aí. E olha só como ele ficaria se nós colocássemos as unidades. Por exemplo, a primeira unidade. Por que você me magoou assim? Tá aí em vermelho. Essa é uma unidade. A segunda unidade. Não, não responda. Eu sei. Porque você não se importa. Você nunca se importou. E a terceira unidade. E quer saber? Também não me importo. Eu me importo menos ainda que você. Fique sabendo disso. Então, se a gente fosse pegar esse roteiro sem identificar essas unidades, tem pessoas, na minha experiência, Tem pessoas que elas possuem uma habilidade inata. É uma coisa que vem natural. Quando a pessoa lê um texto, ela consegue fazer essa naturalidade. Ela identifica essas unidades sem ter passado essa técnica. Mas isso é uma coisa que é incomum. Não são todas as pessoas. Mas isso também não tem problema. Existem excelentes atores que não têm essa habilidade e foram desenvolvendo. E hoje são grandes atores. O malabarista não nasce já fazendo toda a questão, fazendo a acrobacia, o malabarismo. Ele vai aprendendo e vai desenvolvendo essas técnicas. Então, vamos lá. Uma unidade pode ser uma palavra, uma fala ou até mesmo uma página de diálogo. Olha que interessante. Não é só um diálogo de um personagem que você vai conseguir dividir ali três unidades. Não. Às vezes, uma página inteira pode ser uma unidade. Como aquilo que eu falei do roteiro do Durval. É uma página inteira onde eles estão falando ali a mesma questão. Você cozinha. Você faz isso. Você está na mesma sintonia. O critério para a mudança de unidade é quando o diálogo indica um novo pensamento. Correto? E outra, gente. Voltamos àquilo que eu sempre falo. Nada é absoluto. Não esqueça que nada é absoluto. Ou seja, pode ter alteração. Isso é uma coisa que é vocês que vão definir. Não vai ter ninguém ali. O diretor não vai. Vocês vão pegar um diretor de cinema, um diretor de diálogo. Às vezes, ele não conhece, ele não identifica essa técnica e não é obrigação dele fazer isso. Geralmente, quem vai cuidar disso para vocês é um diretor de elenco. O diretor de elenco, um preparador de elenco, ele prepara os atores. O diretor, ele não é obrigado a saber disso. Ele contrata uma pessoa para fazer isso. Então, se você é um ator que entende disso, que você tem essa noção, com certeza você vai se destacar com atores de São Paulo. Esse é o meu objetivo. Vamos lá. Veja só alguns exemplos possíveis. Olha só que interessante. Dando o exemplo do texto que a Ivana passou aqui no livro. Então, nós temos a primeira unidade aí, né? Por que você me magoou assim? Para você colocar, potencializar, fazer uma boa interpretação, você pode escolher essas ações abaixo. Fazer você me ajudar a compreender. Sempre você vai, os seus objetivos de cena, sempre você provoca o outro ator. Nunca é uma coisa para mim, tá? Então, por exemplo, fazer você me ajudar a compreender. Então, se você vai interpretar com a outra pessoa, então você que está em casa é essa outra pessoa. Eu vou falar para você, olha, o meu objetivo é fazer você me ajudar a compreender. Então, a minha fala vai ser, por que você me ajudou a magoar? Por que você me magoou assim? Um outro exemplo que ela fala aqui, fazer você me consolar. Eu ainda continuo na mesma sintonia. Por que você me magoou assim? Agora, veja só um outro exemplo aqui. Ou fazer você se sentir culpado. Eu já iria interpretar dessa seguinte maneira. Por que você me magoou assim? Um pouco mais revoltado. Então, olha como que é interessante essa teoria da interpretação, essas técnicas de interpretação. A primeira unidade, por que você me magoou assim? Ela pode ser usada com essas ações. Aí, é você que vai escolher. E aí, você pode, sim, falar com o diretor. O diretor, você acha que essa fala, por que você me magoou assim? Eu posso falar desse jeito? Eu posso falar com mais calma? O diretor, obviamente, que ele vai ouvir a melhor interpretação que você tem. É você que vai apresentar para ele. Então, como está aqui, você precisa sempre despertar uma reação na outra pessoa. Veja, por exemplo, um exemplo errado. Eu sei que gera muita confusão, mas olha um exemplo errado. Então, a primeira unidade desse diálogo, ele continua o mesmo. Por que você me magoou assim? Certo? Caiu aqui, propaganda. Agora, você pode escolher essas ações. Quero compreender. Aí, você vai fazer essa pergunta. Por que você me magoou assim? Você quer compreender? Aí, uma outra coisa. Não, Luiz, eu vou falar porque eu estou triste. Por que você me magoou assim? Eu não consigo chegar num consenso. Uma outra coisa. Ai, Luiz, acho que eu vou falar assim. Eu vou falar que eu considero culpado. Não ajuda em nada. Porque aqui, esses são sentimentos. E não unidades. Com essa frase, você não está gerando, você não está provocando a outra pessoa. Com essa frase, você não precisa da outra pessoa para interagir. Eu estou olhando aqui para vocês. Se eu fosse perguntar, por que você me magoou assim? Querendo compreender? Tudo bem. Ela até fala. Pode ser que fique bem. Mas, eu não estou provocando nada em vocês. Agora, se eu volto aqui e falo, eu quero fazer com que você, fazer você me ajudar a compreender. Então, por que você me magoou assim? Então, já dá mais uma força, porque você está provocando a outra pessoa. Ai, é aquela coisa, né gente? Se não entendeu ainda, é prática. Mas, pelo menos, guarda isso. A gente vai passar esse PDF para vocês. Quem tem o livro, guarda ele, porque a gente vai trabalhar muito ele. Tem muitas atividades ainda para desenvolver. Aí, veja agora, durante os ensaios, experimente diferentes unidades e ações para identificar as melhores. Então, por exemplo, você vai pegar o roteiro, você vai ensaiar ele. Você vai ensaiar. Você vai pegar ele. Você vai ver como a gente tem aqui esse exemplo. Nós temos três escolhas aqui. Três exemplos. Fazer você me ajudar a compreender. Fazer você me consolar. Fazer você me sentir culpado. Tudo isso você vai desenvolvendo. Você vai criando a melhor forma de colocar essas ações na sua unidade. Então, atuar é um tipo de arte física que exige que você ensai de pé em voz alta. Isso é muito importante. Quando a gente for pegar, quando a gente for pegar um roteiro e for fazer aí essa gravação, você tem que pegar, ler em voz alta, olha no espelho, saia do papel. Não fique sentado, porque atuar não é assim. E aí, gente, as unidades e ações, elas vão se tornar mais reais. Elas vão tornar as palavras muito mais reais. Eu acabei de dar esse exemplo. Vou voltar aqui de novo para a gente não ter dúvida. Nós temos essa fala da Shubuki aqui. Por que você me magoou assim? Não, não responda. Eu sei. Porque você não se importa. Você nunca se importou. Então, voltando só nesse primeiro por que você não me magoou assim, você fala para outra pessoa, Olha, eu quero fazer com que você me compreenda. Eu quero fazer com que você me odeie. Eu quero fazer com que você me ame. Eu quero fazer com que você me dê risada. Enfim, sempre gere uma reação na outra pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Está bem pequenininho aqui, mas vai estar vendo aí na tela. Nós temos o exemplo aqui da atendente. O pessoal do primeiro ano fez esse roteiro e vocês do segundo ano também fez esse roteiro ano passado. Nós temos aqui, o que está em vermelho é uma unidade. Isso foi eu que identifiquei, mas cada um pode identificar da sua maneira. Só que é lógico que vocês não podem criar. Vocês têm que ter noção. Então, a gente tem aí a primeira unidade. A atendente, ela vai estar falando aqui. Mas fala para o seu advogado que ele resolve isso. Ela continua nessa sintonia. Aí o paciente, bom dia. Exatamente. Eu entrei na loja e a mulher me xingou. Perceba que está ainda na mesma unidade. Qual é a ação da atendente? É fazer com que a pessoa continue chamando a atenção. É fazer com que o paciente insista. É fazer com que o paciente se humilhe. É fazer com que o paciente se sinta rejeitado. Porque ela está ali dentro da unidade. Aí o paciente, bom dia. Ele está falando já pela terceira vez. Aí a atendente, sim. Só um minuto, Mariana. Aqui encerra a unidade. Aí ela vai para a outra. Que é, está marcado em azul. O que foi? Bom dia, tudo bem? Tá, você já disse isso. Você quer o quê? Aí já é uma outra unidade. Já saiu daquela ação de fazer com que você, fazer com que o paciente se sinta humilhado. Talvez essa ação, esse objetivo, tem o outro objetivo. Fazer com que você me deixe mais agressiva. Enfim, são várias possibilidades. Mas pelo menos vocês conseguiram entender, ó. Começou a fala ali da atendente. Até o... Só um minuto, Mariana. É uma unidade. Depois, vai para a segunda unidade. Tá? Vamos pegar agora... Vou pegar um exemplo, para o pessoal do segundo ano, que a gente desenvolveu aqui, que foi o roteiro do Durval Discos. Vamos pegar a fala da Carmita. A Carmita, ela está falando ali... A senhora passa? Passo. A senhora arruma? Arrumo. E cozinha? Cozinho. O quê? Tudo. Pede que eu faço. Strogonoff. Veja que ela ainda está na mesma unidade. Ela está numa unidade que, dentro dessa unidade, eu classificaria que a ação dela é um objetivo de fazer com que a Célia, né? Ela responda a todas as dúvidas. Enfim. Ó. Aí a Carmita continua. É sobremesa? A fala da Carmita, a senhora passa até é sobremesa, é uma unidade. Eu não vi outra coisa. Aí, veja agora, por exemplo, do Durval. O Durval, ele fala ali, né? Cadê? Ele fala ali, ó. E doce de ovo queimado? Ele também está nessa unidade. Quando ele fala ali... E você é casada? Ali já é uma outra unidade. É um outro interesse. Já mudou de pensamento. Porque até então, eles estavam perguntando uma coisa voltada para a comida mesmo, né? Para ver mesmo como que ela trabalha. Se ela tem alguma... Aí já mudou o pensamento. Lembra que toda vez que muda o pensamento no roteiro, muda a unidade. Aqui ele fala, e você é casada? Já muda de conotação, já muda de sentido. Então, já é outra unidade, tá? Tudo isso a gente aprende de forma prática. Tudo isso a gente aprende gravando, errando, ensaiando com novos textos. E infelizmente, na situação em que estamos vivendo, nós temos que optar por fazer o vídeo online, tá? Novamente, peço a compreensão de vocês. A academia aqui tem muitas atividades que estão para vir, tá? Infelizmente, nós temos que continuar aí com essa quarentena, tá? Então, por isso que, se você puder, fique em casa. Se você tiver como vir para a academia, pode vir que a gente está fazendo as atividades aqui com segurança, tá? E aí, pessoal, nós vamos fazer, durante essa quarentena, até o dia 31, a gente vai fazer algumas, a gente está fazendo essas aulas online, mas também o pessoal que vem aqui na academia, a gente vai também falar um pouquinho dessas teorias, né? Dessas ferramentas e vai colocar em prática, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês passem isso para os pais, expliquem para eles como que a academia vem desenvolvendo as atividades, tá? Principalmente para o responsável financeiro, para que vocês não saiam da academia, para que vocês não parem, né? Não parem de fazer aquilo que vocês já fizeram, não percam tudo aquilo que vocês já fizeram, porque tudo isso vai passar, tá bom? Obrigado. E na próxima aula, a gente vai falar do momento anterior. Esse também é uma técnica muito legal. Eu acho que é uma das mais importantes, porque já reparou que no cinema, pelo menos em todas as cenas que a gente vem desenvolvendo aqui, a gente sempre pega uma cena, não é? Você pega o Durval, é uma cena, o da secretária, é uma cena. Agora, o que aconteceu antes? O que acontece depois? Qual é o momento anterior? Isso daí, ela vai falar muito disso. E é muito legal. A gente tem que falar muito disso, né? O pessoal do primeiro ano, a gente falou um pouquinho da Estela Adler, ela já falou disso, né? Da questão do palco, das circunstâncias, de você, antes de você entrar em cena, o que é que está acontecendo antes? E a Ivana, ela vai repetir isso. Ou seja, gente, é uma coisa que é fundamental na interpretação. É saber de onde você veio e para onde você vai, tá? Isso a gente vai falar na próxima semana.